Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, se você não tiver boa, querida, hoje, hoje meu amor Ai, quase voltei pra ter a boca no chão aqui Imagina, já perde os dois dentes nos primeiros 5 segundos do vídeo Sai falando fofo Focou, perdi meus dentes, focou Gente, se você não tiver boa, você há de ficar mesmo Porque nós vamos testar uma receita aqui De macarrão cremoso de panela de pressão Isso que fica uma maravilha, Fubá, o melhor de tudo Economiza gás, que não tá fácil Vocês viram o preço do buchão? Tá na situação, ou você paga o aluguel, ou você faz comida Tá muito difícil, gente, por favor, Silvio Santos Se tiver alguém, deputado, senador, presidente vendo esse vídeo Faça alguma coisa, o pobre tá perecendo Eu não aguento mais, gente, só isso que a mãe tá cozinhando fogão a lenha faz tempo já A mãe que tava certa, sabia? A mãe faz hora que cozinha o fogão a lenha E outro negócio que tem esse macarrão também O que que era mesmo? Benefício? Espera aí, deixa eu ver naquilo a ficha Ai, gente, se abre a cabeça, eu vou tá boa, querida Não passei nem do meu brau Ah, e é prático, que a dona de casa hoje, Bia, ela quer praticidade E se ela quisesse enguiço na vida, ela voltava com o rei Nós quer praticidade, nós quer as coisas na mão, querida Nós só não pedem no iFood porque tá caro Mas nós quer praticidade na casa É pra puta, comendo, já tá enchendo o bucho Gente, você vai encher o bucho hoje? Pior com a sucuri atrás de capivara, com as suas lombringas vai ficar assim, ó E quando eu faço a parte do rei, gente, fica meio aquele sapo no rio, sabe? Se você já for no sítio de noite, fica aquele sapo no rio Daí fica outra sapanhada lá do outro lado O sapo do lado de cá Não foi, não foi, não foi, não foi Ai, que tonedice, né? Gente, vá anotando a receita na sua casa Se der certo, você faz Se não der, você rabinha escafubar Porque tem que dar certo, porque parece que fica tão gostoso Vá anotando a receita Antes de anotar, se inscreva no canal Se inscreva lá que eu não aceito, fubá O 6 tá assistindo aqui sem estar inscrito Comer um macarrão delicioso na casa dos 6 Lavar a égua de comer e não se inscrever Larga um monte de jaguarice Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Vai entusar mais vídeos no celular dos 6 Aperte o sininho também, fubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos fazer a receita Bom, primeiro de tudo, fubá Você vai pegar uma panela de pressão Essa panela aqui é da época que o Mazaropo fazia macarrão esticado no muque, querida Porque é lá de Sorocaba Quando eu morava lá, nunca mais usei Deu uma lavada hoje aqui Tomara que não tenha um tétano na minha boca Porque por dentro parece que tá meio marrom Mas não aconteceu nada, fubá Eu não vou usar a panela que vocês mandaram pra mim Porque ela é um pouco menorzinha Tô com medo de não caber a receita aqui Porque primeiro de tudo, nós vamos precisar Da metade de um pacote de macarrão, fubá E esses macarrões de parafuso Que eles crescem que nem dívida Deixa eu abrir aqui A mulher falou que o melhor macarrão pra essa receita É o de parafuso Não é pra inventar de colocar outro Que não vai dar certo Então deixa eu pegar a metade aqui Peguei do colorido, fubá Deixa eu escolher aqui pra vocês verem, ó Que é pra dar um... Ah, eu não sei O colorido é bonito, né? Tem amarelinho Do jeito que eu já tô acostumado Tem esse laranjadinho Que deve ser de cenoura Tem esse verde Que já deve ser macarrão podre Não, mentira Deve ser de legumes, né, fubá? Eu acho que o nosso macarrão vai ficar mais bonito Então, ó, vou colocar a metade aqui Acho que deu a metade Eu nunca acerto o macarrão direito É macarrão parafuso colorido com ovos Esse é ovo da Páscoa, né? Por isso que ficou colorido Daí, fubá, o que nós vamos colocar aqui? Um pacote inteirinho desses de más tomate Esse daqui tem 340 gramas, fubá Eu vou colocar esse que já tá aberto Porque eu peguei pra fazer estrogonose pro outro dia E não posso deixar na geladeira Porque senão daqui a pouco tá uma camurça Tá juntando pelo aqui por cima Fica até verde Você olha lá, você chega a enxergar o ursinho carinhoso Esse daqui, ó, é com um pedaço de tomates Ah, é mole de tomate Daquilo mais barato do mercado Não vou me entrar em detalhes, né, querido? Então eu vou colocar, ó O massa de tomate inteirinho aqui Chacoalha pra cair em tudo, fubá Porque não tá fácil Nós temos que valorizar nosso dinheiro Que nós ganha Porque gastar é fácil Mas reganhar é difícil Então, coisei aqui, ó Vamos chasquear um pouquinho de sal A mulher falou que é a gosto Então eu vou colocar Umas pitadinhas de sal aqui, fubá Umas três pitadas Depois nós vemos o que nós faz E ela falou que essa é a hora De tá colocando os temperinhos que você gosta Eu vou colocar só pimenta Que eu gosto de pimenta nas coisas Que é pra ajudar a erguer a beira, né Mas a mulher não colocou tempero no dela Então não vamos pôr no nosso Porque tem que fazer igual Que eu não sou que nem vocês Que são mudadeiras de receita E vamos colocar, fubá Um copo e meio de água aqui dentro Pode ser esse copo de beldo mesmo que tem no bar Copo americano, diz Duvido que lá nos Estados Unidos tem esse copo Coloca aqui um copo E mais meio Deixa eu encher aqui na pica, aqui embaixo Tome cuidado pro seu marido não bater os olhos Não pensar que a cachaça Ele dá um bote na sua mão E vira no meu lado Que tem marido que é viciado, né Põe aqui, fubá Agora vamos mexer, fubá Que é pra misturar tudo o ingrediente aqui Mexa bem mexidinho Ai, tomara que saia bom esse macarrão Tô precisando do macarrão na minha vida Ai, tô com medo Que essa panela tá muito velha Precou sortar algum agente químico Cair dura e preta pra trás Ai, querida Imagine Macarrão delicioso da internet Comeu, morreu É igual aquele lá do pica-pau, né Aquela sopa Vai e não volta Nós a chamamos Vai e não volta Ó, mexeu, fubá O que nós vamos fazer? Nós vamos tampar Tomara que esteja pegando pressão essa panela Coisa aqui, ó Tampa Preste bem atenção Anote aí agora, fubá O que você vai fazer? Ó A mulher falou Que nós vamos levar no fogo Do fogão Pode ser no fogo da sua vizinha também Aquela piriguete Mentira, gente Então vai dar outra cor e outro sabor Aqui não vai dar certo Leve no fogo Você fica assuntando A hora que dá pressão Você vai guardar no relógio Cinco minutos Deu cinco minutos, fubá Você desliga o fogo E espera sair a pressão automaticamente Fica esperando A hora que sair nós volta Se eu não voltar É porque estourou a panela Que diz que o pobre só sobe na vida Quando explode o barraco, né? Vai que eu vá subir na vida hoje Vou levar lá no fogo, fubá Já volta Espera aí Pronto Foi rapidinho, fubá Deixa eu abrir a panela Que vai ver Ai, que medo de estourar, senhor Olha, já tá tudo coisado lá dentro Olha, acho que precisava um pouco mais de água, viu? Tá meio grudado Menor de ser nada, fubá Aí na sua casa Coloque dois copos de água, viu? Porque eu achei que ficou meio grudado aqui Agora é a melhor parte da receita Com o macarrão ainda quente, fubá O que você vai fazer? Você vai pegar cinco tilangas de mussarela Vai desfalecer E jogar aqui dentro Jogue tudo lá, fubá Desfaleça bem Fica bem picadinho Ai, gente do céu Tá caríssimo o queijo, né? Porque essa vaca tá bebendo gasolina Gente, tá caro demais Mas desfaleça bem E jogue ali Vai ficar uma maravilha Agora que é a hora do pulo do gato Ai, tá dando água na minha boca Eu tenho certeza que tá dando água na boca De vocês também Eu conheço a raça de lombriguenta Que tem nesse canal Pronto Jogou ali Agora, fubá Você vai pegar um queijo desse ralado Deixa eu abrir aqui E você vai jogar o queijo ralado ali dentro também O princêcer é tudo, fubá Ela falou que é metade Tá bom Joguei um pouquinho mais Porque eu gosto queijo ralado E você vai pegar Uma caixinha de creme de leite Isso aqui é um creme de leite Feito de vacas finíssimas, querida São vacas com as manchas dela Feito por estilista São vacas que o chifre dela Se raspar Vale mais que pó de ouro São vacas que andam Desfilando pelas ruas da Índia São vacas sagradas Que tem uma teta por vaca E cada teta Dá só uma xícara de leite por dia Por isso que é caro E você coloca o creme de leite aqui também E agora, fubá Você vai mexer Com o macarrão quente mesmo Mexa tudo lá Mexa e mexa bem mexido, fubá Ai, que delícia Quer saber? Vou colocar o resto do queijo ralado Porque eu gosto muito do queijo ralado Ah! E vou mexer, fubá Mexa mais que as chiquititas Na época daquela música Do mexe, mexe, mexe com a mão Lembra? Mexe, mexe, mexe com a mão Piriquita Mexe, mexe, mexe E agora, fubá Que já tá bem mexido aqui Tá pronto o nosso macarrão Vocês acreditam? Vocês podem com uma coisa dessa? Diz que já tá pronto o fubá do céu Ai, meu senhor Jesus Vou ter que pegar aqui um pouquinho Para experimentar Espere aí Vou colocar aqui no pratinho Vou pegar um pegadão de macarrão Olha, tá até esticando a coisa Ai, fubá lá Hum! Gente do céu Olha, tá uma teia de aranha de gostoso Olha lá O que nós gostamos é do esticar do queijo, né? Puxar com a mão aqui que não tá saindo Na casa do seis, não faça assim Agora chegou a hora da verdade, fubá Agora nós vamos experimentar Vamos ver que sabor que tá isso daqui Essa guloseima Gente, olha lá Olha Meu senhor Jesus Cristo Vai ser agora, fubá Gente, que delícia Ai, meu Deus Você não tem o que fazer na casa do seis Que delícia, deliciosa Fubá do céu Isso aqui não é um macarrão, querida Isso aqui é um delírio Nossa Pense no macarrão, fubá Ai, vocês não vão acreditar Ai Gente do céu Olha, é um dos melhores macarrões que eu já comi Que gostoso, delicioso e prático Vocês viram? É tudo que a dona de casa merece hoje em dia Faça Tire foto e poste lá no Instagram E me marque Tem gente que fala que eu não tô vendo É que o Instagram do seis não pode ser privado, gente Tem que ser Instagram aberto Vocês tem que postar a foto lá E me marcar Tipo, marcar a pessoa Aí você me marca e eu vou conseguir ver Não é no story Não é mandando no direct É marcar na página do seis mesmo Lembra que se tiver aberto eu vou conseguir ver Olha, faça e depois você conta pra mim, boa Vai juntar vizinho na porta da sua casa Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Deu uma fuçada como quem não quer nada, fubá Traga a sua vizinha e fala assim Nossa, ele tá fazendo um macarrão agora Mas um macarrão Você come joiado fazendo procissão pra Aparecida do Norte Que ela vai vir, fubá Faça se inscrever, viu Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Olha, com pouca coisa Você faz uma coisa gostosa da sua casa Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau